Você fala assim, mano, tudo bem, tô sem sinal, não dá pra fazer um story. Não, mas então, mas eu fiquei meio pilhado, eu falei, caraca, mano, quem tá meio viciado nessa bosta aí, né, velho? Mano, a gente é muito dependente, mano, muito em todos os sentidos. Eu tava conversando com a minha sogra ontem sobre essa parada, engraçado até, nunca pensei que eu ia conversar com ela sobre isso. Eu tava falando sobre exatamente isso, mano, a gente tem uma dependência, porque as coisas elas são muito fáceis hoje, entendeu? Você quer uma caneca ali, você pede, chega aqui, você quer comer um bagulho, chega rápido. Tudo é rápido. Você quer tal, chega rápido, então a gente pode, tudo é muito fácil. A gente tá criando o exercício de não esperar. Não esperar, e o que que acontece? Isso faz você ficar muito ansioso. Eu mesmo, eu tenho um problema de ansiedade, eu tive depressão e todas essas paradas. Então você fica muito dependente da aceitação dos outros, mano, a todo momento. E você não consegue mais ser ser humano longe disso, entendeu? Então eu acho que a gente vai chegar num nível, mano, infelizmente, onde vai existir muitas pessoas com problemas de ansiedade e depressão por causa disso, mano. Por conta dessa aceitação. Todo mundo quer ser aceito a todo momento, mano. E nem todo mundo que tá produzindo conteúdo, que nem aqui o Podimestre, mano. Vocês têm uma boa intenção. Vocês trazem artistas diferentes, dá visibilidade. Isso é muito da hora, mano. Você assiste, você fala, pô, maneiro. Mas nem todo mundo tem essa boa intenção também, fazendo trabalho, ainda mais com a internet. Existe um mundo. Então as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas, cada vez mais malucas, mano. E a gente tem que contribuir pro bem, né? A gente tá nessa fornalha, mano, essa loucura que é o mundo, né, mano? Então a gente tem que contribuir pra algo que seja positivo, entendeu, mano? Lançar um álbum legal, fazer os vídeos, fazer essa diz pro Mark Zuckerberg e lançar o clipe, entendeu, mano? Mas você ficou um tempo ruim, mano? Teve depressão? Mano, eu tive um tempo de depressão, mano. Logo após também essa cena do Nacional, esse ano também, mano, recentemente, hoje já tô bem melhor, mano. Mas o que que acontece, mano? A gente vive em picos, né, mano? De uma felicidade muito extrema e às vezes uma tristeza muito extrema também. E o que acontece, mano? Tipo, na semana eu me sentia muito mal, mano. Você, quando você tem ansiedade muito forte, você fica inventando coisas na sua cabeça, mano. Acreditando em mentiras da sua cabeça. Situações mentirosas. Situações mentirosas. As pessoas te falam coisas e você entende de outra forma. Então tudo isso me fazia ficar muito triste, mano. Além de várias paradas, assim, às vezes com a carreira, mano. Não é fácil, mano, você se dedicar pra uma carreira. Você sabe disso. E não vão ser todas as pessoas que vão chegar em você e falar Bila, seu trabalho é incrível. Te amo, tá ligado? Vamos tomar uma breja de trigo. Um azembar. Adquirir recurso. Não vai ser todo mundo que vai chegar nessa, mano. E eu tive que aprender a conviver com isso, mano. Desde criança. Porque o que acontece, mano? Eu cresci afastado da minha mãe. Fazer 12 anos que eu não vejo minha mãe. E cresci um pouco afastado, assim, de família. Mano, mas cresci focado no rap. Desde os 7 anos eu já conheci o rap e já sabia que seria isso pra minha vida. Então, eu cresci uma criança um pouco, mano, acuada, sem autoestima, entendeu? Sem força. E a força que o rap me deu foi a força de poder falar, mas parado, mano. Tipo, tá acontecendo isso. Ah, pô, mano, um bagulho que aconteceu com a minha mãe. Um bagulho que aconteceu com o meu pai. Pô, vou colocar aqui dentro desse papel aqui. Vou mostrar pra todo mundo. E não é fácil, mano, você ser independente no Brasil, fazer música independente, mano. Porque o que acontece, a porta de entrada hoje são números, mano. Se você tem números bons, você entra ali. Mas é muito difícil você ser diferente, entendeu? As pessoas entenderem você e tal. Então, é uma jornada. Você tem que saber controlar muito a sua ansiedade. Saber controlar muito isso que a gente tava falando. O negócio de aceitação, entendeu? E eu acabei ficando com depressão, assim, mano. Passando por esse momento de não querer levantar, de não querer fazer mais nada. De não querer batalhar, de não querer escrever e tal. E hoje eu me sinto bem melhor, mano. Porque igual o Kant, eu vi quando ele falou aqui que teve depressão. Inclusive, naquele momento eu pude acompanhar aquele momento. E bem próximo dele. E entendo que a nossa mente, às vezes, é nosso maior inimigo, tá ligado, mano? Ela te ajuda e te atrapalha. Ela te ajuda e te atrapalha mesmo no momento. Então, o que você tem que fazer, mano? Você tem que elevar a sua frequência, mano. Se sentir alto, entendeu? Isso é igual eu tava trocando ideia com uma amiga ontem, Priscila. Tipo, mano, é uma constância fazer isso, entendeu? Você não vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Você não vai alcançar um nível muito alto, igual Jesus alcançou, igual Buda alcançou. Não, mano. Todo dia você tem que acordar e ir plantando alguma coisa. E tendo pensamentos mais positivos. Parar com esse negócio de tipo, o mundo tá me perseguindo, entendeu? E aí, todo dia, mano, você tem que fazer isso pra você conseguir voltar. E é isso que tá me fazendo voltar agora, mano. Pô, me fez produzir esse álbum. Fez me sentir mais feliz. Querer voltar a trabalhar de novo. Mano, pouquinho em pouquinho, entendeu? Você não vai atingir um nível alto assim do nada. Então, é isso, mano. Passei por esse momento, mas hoje em dia me podo. Eu acho que o negócio é a gente ser positivo, mano. Já tem muita negatividade no mundo, mano. Se a gente for absorver isso, trazer isso pra casa e trazer isso pra vida, a gente tá ferrado. Nossa, fica pra baixo. A gente tem que aumentar a frequência. Ontem mesmo, mano, eu fiz uns stories lá. Tava em casa sozinho, eu fiz um story. Eu falei, rapaziada, eu quero saber de vocês. Porque eu me sinto assim. Eu falei, quando vocês deixam um dia pra vocês darem uma relaxada, vocês também se sentem na sua cabeça o maior vagabundo que existe? Porque eu sou meio assim, eu deixei lá. Aí aconteceu, mano, a gente votou sim, né? Algumas pessoas votaram não. Aí meu pai viu essa história e me ligou. Vamos trocar uma ideia aí, vai. Da hora. Me trocou uma ideia de novo, meu pai é fera, mano. Isso é importante, mano. Tocou uma ideia comigo e falou assim, ó, ansiedade. É importante a gente ter pessoas assim pra conversar na hora. Ele me ligou, ele conversou comigo por horas não, por minutos lá. Mas, mano, ele falou assim, ó. Por que que acontece, mano? A depressão não vai estampar em você, não vai bater em você em um dia. Ela é uma carga. É uma constância, mano. Uma constância, até ela estingir um... Você vai alimentando aquela negatividade ali até. Ou às vezes é uma doença mesmo que é crônico do cara. Tipo, o corpo do cara, a química já... Mas geralmente a nossa ansiedade, ela vem tomando pico, vem tomando pontinhos, pontinhos, que quando você vai ver, tá grandão. Então ela não vai estar escancarada no começo. Não. E ele falou pra mim assim, ó. Cuidado com isso, porque você pode estar alimentando alguma coisa que lá no futuro te deixa doente. Te deixa desmotivado, mano. Que às vezes você se sente mal por estar fazendo alguma coisa, que às vezes é normal. Sim. Porra. Porque a gente aprende, mano, um exemplo, desse exemplo que você deu, a gente aprende que parar é errado. Então. Porra. Então. O bagulho é que a gente tá sempre elétrico. Olha essa analogia, mano. Eu tava vendo agora, eu tava vendo... Quando eu fui pra Búzios, tem aquela rua das pedras. Tô ligado. E eu vi que em Paraty, a rua também é igualzinho ali. E eu tava vendo uma moça falando que ali quem construiu foram os escravos. Então eram aquelas pedras... Lascadas. Toda não certinha, assim, como a gente vê a calçada hoje. A rua era tipo pedra toda colocada de maneira assim, tá ligado? Colocada. E aí, mano, pra você ver, mano, a nossa pressa, toda hora eu tropeçava. Porque eu tava querendo andar rápido. E o bagulho era andar lento e você olhar pro lado, ver os negócios. E eu caminhando rápido e toda hora, tum, bate o dedão na pedra. Porque a pedra não é uniforme, tá ligado? E até nisso, mano, a gente é ansioso até pra andar. Eu, pra andar, eu tô com pressa do quê, tá ligado? Tava de férias, tava de férias. Pra comer, pra tudo, você já fica naquela ansiedade. E, mano, você vê que isso só te atrasa. Porque você tá querendo uma velocidade onde não tem, mano. Que não precisa. A vida, mano, todo dia. Se você não se acostumar com isso, você vai ficar doido, mano. Todo dia é de pouquinho em pouquinho, mano. E demora, mano. Demora pra alguma coisa acontecer. É de pouquinho... É igual o processo de uma planta, né? Demora, né? Você vai lá. É a mesma coisa com a vida, mano. Se a gente fica... Até na hora de comer, você percebe que você tá ansioso. Você nem percebeu ali a parada. E eu sempre tive muita ansiedade por conta desse negócio. Das batalhas. Dessa parada com a minha mãe. De sempre querer dar uma resposta pro mundo. É quando você percebe assim, mano. Eu não preciso dar uma resposta pra ninguém. Inclusive na arte mesmo, mano. Você percebe assim, mano. Eu não preciso ser melhor nem pior que ninguém. Eu não preciso ser o mais famoso nem o menos famoso. Eu só preciso sentar aqui com o Bila, trocar uma ideia da hora sobre o que eu acho legal. Fazer um álbum legal. Você fazer um podcast legal e tal. Você não vai ser o melhor nem o pior. Você vai ser o seu, mano. Quem vai vir aqui vai gostar de você. Vamos tomar uma cerveja de trigo ali com o mano ali. É, igual nós estamos hoje com a cerveja de trigo ali. Nossa, me gostava. É isso, mano. Quando você percebe que você não precisa dar uma resposta pro mundo e tudo fica mais leve. Você falou do seu pai, mano. É da hora isso. Eu tava pensando num momento muito difícil. E quem trocou uma ideia comigo foi minha namorada, tá ligado, mano? Tipo, me passou uma visão, assim. Sobre todas essas paradas. Sobre negatividade. Sobre o quanto isso poderia me fazer mal, assim. Tipo, quando eu tava num momento bem ruim, assim. De me sentir numa depressão de um pico tão alto. De pensar besteira, assim. Foi quando ela, pô, me ligou. Ficou conversando uma hora comigo. Então, pô, é importante a gente ter pessoas assim também, né? Você percebe que, mano, no mundo você não tá sozinho. Sim, mano. A gente se fecha em comentários ruins. Quando, tipo, a gente pode ter dez comentários bons. Um ruim. Mano, isso em batalha acontecia muito comigo, mano. Eu fazia uma batalha. Poderia ter um milhão de gente boa. Até hoje. Você pode ter um milhão de gente. Fala, mano. Vem um moleque falando uma coisa. Vem alguma coisa. Vem um trabalho e, às vezes, não vem acontecer. Você já quer se desmotivar. Não, mano. Quem gostar de você vai gostar, mano. Quem não gostar vai falar, mano. Que se dane hoje. Tá ligado. Nem vou trocar ideia. Então, hoje eu me sinto bem melhor, mano. É isso. Bem melhor. Você tá vendo que eu tô sorrindo aqui pra tu? É que eu sou bonito, né? Ah, você tá elegante. Você tá adquirindo recurso, né?